Eu te amo demais, te quero amor, quero sentir o teu calor, só sei te amar, o coração é seu lugar. Somos os três do Nordeste, há mais de cinquenta anos, falando de amor. Sinto que meu peito tá vazio sem você, porque não me ensinou a te esquecer, que agora a saudade é minha companheira. Eu achei que essa paixão fosse uma brincadeira, e foi por isso que eu fiz essa besteira, de ficar com outra iludido. Quando vi que os beijos dela não são como os seus, percebi que tudo nela era diferente. Vi que o meu coração está ligado ao seu, que o amor da minha vida tava bem na minha frente. Agora tô arrependido, quero outra chance, quero reviver de novo o nosso romance, quero ser feliz ao teu lado. Sem você eu sou um peixe que não tem o mar, um passarinho na gaiola sem poder voar. Sem você não sou nada, quando percebi que tava totalmente errado. Vi que o meu destino é viver do teu lado, prometo pra você nunca vou te deixar. Porque te amo demais, te quero amor, quero sentir o teu calor. Só sei te amar, porque te amo demais, te quero amor, quero sentir o teu calor. Só sei te amar, meu coração é seu lugar. Agora tô arrependido, quero outra chance, quero reviver de novo o nosso romance, quero ser feliz ao teu lado. Sem você eu sou um peixe que não tem o mar, um passarinho na gaiola sem poder voar. Sem você eu não sou nada. Quando percebi que tava totalmente errado, vi que o meu destino é viver do teu lado. Prometo pra você nunca vou te deixar. Porque te amo demais, te quero amor, quero sentir o teu calor. Só sei te amar, porque eu te amo demais. Te quero amor, quero sentir o teu calor. Quero sentir o teu calor, só sei te amar, porque eu te amo demais. Te quero amor, quero sentir o teu calor. Quero sentir o teu calor, só sei te amar, meu coração é seu lugar. Te quero amor, quero sentir o teu calor. Só sei te amar, meu coração é seu lugar. Eu te amo demais. Eu te amo demais. Legenda Adriana Zanotto